Nesse vídeo, você terá afirmações e frases para te ajudar a reprogramar a sua mente subconsciente em poucos dias. O áudio possui tons binaurais e isocrônicos que induzem o seu cérebro a relaxar e deixam a sua mente mais suscetível à reprogramação mental. É recomendado que você use fones de ouvido para perceber melhor os tons, mas o Viva Voz de aparelhos estéreo também funciona. A neuroplasticidade age através da repetição. Então, escute o máximo de vezes que puder. O mais importante é que você sinta o sentimento bom que as frases despertam em você. Boa meditação e sinta positivo. Eu ganho milhões de reais todos os meses. 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 Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. 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 os meses. Eu ganho milhões de reais todos 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 os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. 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 Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais todos os meses. Eu ganho milhões de reais. Eu ganho milhões de reais todos os meses. 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 Eu ganho milhões de reais todos os meses.